oi minha gente querida bom nós estamos falando um pouco baixo nesse vídeo porque as nossas duas princesas estão dormindo ao mesmo tempo e quando as crianças dormem os pais fazem muito silêncio muito silêncio se alguém fizer barulho a gente briga brincadeira mas eu espero que esteja dando para vocês nos ouvirem hoje nós estamos aqui para fazer o diário da bebê e três anos depois né amor de volta estamos nós novamente com a série diária da bebê dessa vez para falar sobre a heloísa mas de qualquer forma vou deixar passando aqui tá o link da playlist do diário da bebê da rafaela para vocês acompanharem também tá então hoje a gente vai falar do primeiro mês da heloísa é eu lembro que quando a rafaela nasceu a gente fez um vídeo separado também falando de como é que foi para nós é o primeiro mês da rafaela assim todos os desafios como foi essa transição de um casal para uma família né e de nós sermos é pais né pela primeira vez e é um vídeo muito interessante que realmente já ajudou muita gente que está aí nesse barco né de ser pais e mães de primeira viagem então também vou deixar o link desse vídeo aqui porque nele assim foi aquele baque inicial do primeiro filho né que realmente muda a nossa vida de repente mudar a rotina tudo bom enfim então eu anotei as coisas aqui hoje dia 26 a heloísa está com 36 36 19 37 dias de vida ela nasceu dia 19 de dezembro então a gente vai falar um pouquinho de como é que foi é o desenvolvimento dela como é que foi tudo assim com ela aí eu anotei algumas coisinhas aqui a primeira coisa que vai falar é ele porque ele que cuida disso desde a rafaela até a heloísa que é o coto umbilical o coto é com o pai o coto é com o papai o coto banho tudo é com o pai bem o da rafaela caiu com 10 dias né e da heloísa quase chegou aos 10 aí caiu com 9 dias né o normal é de 5 a 15 dias assim a gente é normalmente se eu não me engano as recomendações para limpar o coto são pelo menos três vezes ao dia né é a cada troca de fralda é bom você dar uma checada é a gente limpava realmente a toda a troca de fralda era isso que eu ia falar então assim não sei se por conta de limpar várias vezes também isso influencia mas né o fato é que caiu né com 9 dias e caiu inclusive lá na fátima quando a gente ia começar o ensaio do newborn né então assim foi bem engraçado que a gente tava preocupado em tirar as fotos e se ele aparecer né quando a gente tava com o coto né a gente já tá perguntou será que não vai atrapalhar né o ensaio do newborn com o coto aí ela falou não tem nada a ver não porque as fotos são feitas assim geralmente ela de costas de lado não era assim né e a gente perguntou isso pra ela quando a gente chegou na hora que a gente foi trocar ela lá que ela chegou a mamar no início aí caiu então foi isso né com 9 dias outra coisa que a gente vai falar é sobre a consulta com a pediatra como ela nasceu dia 19 de dezembro caiu assim que a consulta dela no prazo adequado ia dar nas festas de fim de ano no natal no ano novo então a consulta dela foi só com 16 dias o aconselhado é fazer a consulta na primeira semana no máximo até 10 dias a dela foi com 16 por conta disso que ela nasceu no período que né das festas de fim de ano e tal então a primeira consulta foi com 16 essa primeira consulta foi checado né o peso foi checado a medida dela deixa eu até ver aqui enquanto eu vou procurar aqui e teve uma suspeita com a pediatra quando a gente levou a Heloísa pela primeira vez de uma possível icterícia na Heloísa né uma icterícia que eu nunca ouvi falar que é uma icterícia de amamentação que chama porque a Heloísa no hospital ela recebeu alta sem icterícia isso é escrito na alta hospitalar né até no livrinho aqui de vacina né que todo bebê recebe quando nasce e tudo mais já está com esse essa caderneta de saúde né e tudo é anotado aqui tudo que é feito com seu filho fica anotado aqui tanto desde a maternidade até né o resto da infância dele tudo é anotado aqui e aí inclusive aqui tem escrito tá escrito alta anictérica então ela recebeu alta sem icterícia então isso não era uma preocupação pra gente né ela não ficou amarelinha em nenhum momento ela ficou amarela e aí nessa consulta a pediatra falou que estava com uma suspeita de que ela estava com icterícia de amamentação porque a Heloísa era muito vermelha ela ficava muito 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 vermelha então aí a pediatra fez o exame que é simples é só você apertar a pele assim ó vem aqui meu modelo você aperta a pele assim da criança e se você tira o dedo fica a marca do seu dedo aqui né na pele aquela esbranquiçada tá aquela esbranquiçada na pele é um é um indício que pode ter icterícia e no caso dela de amamentação então a criança ao invés de ficar amarelada ela fica avermelhada e a Heloísa era muito vermelha a gente já tinha reparado isso mas nunca que a gente ia pensar que era isso né a gente falava nossa como a Heloísa é vermelha nossa e a gente pensava que por ela ser muito branquinha e geralmente quem é muito branquinho fica muito vermelhinho assim né principalmente também quando ela ia fazer cocô às vezes ela ficava mais vermelhinha a gente ia dar banho né ela ficava muito vermelhinha quando a gente pegava ela assim pelo braço nossa ela ficava super vermelhinha mas a gente nunca que ia suspeitar e aí ela falou aí ela falou assim olha então a orientação é para vocês darem banho de sol nela todos os dias 20 minutinhos e eu quero ver ela daqui uma semana nessa primeira consulta ela nasceu com 3,80 3,80 quilos e 48 centímetros e aí quando foi no dia 4 16 dias depois ela já tinha recuperado o peso dela e já tinha aumentado porque ela estava com 3 quilos e 500 3 quilos e meio ou seja a média de ganho de peso por dia é de 20 a 35 gramas por dia ela ganhou 47 gramas por dia ou seja mais do que eu esperava nossa isso para mim para a mãe é sempre um alívio né e aí uma semana depois aliás 5 dias depois que a gente marcou a consulta ela estava com 3 quilos 670 e com 21 dias de vida é só que durante exatamente na semana depois que a gente teve essa consulta com a pediatra né choveu muito em Brasília então assim foram pequenos minutos durante o dia que abriu um solzinho e muito fraco né então assim foi difícil para a gente conseguir dar banho sol para ela então acabou estendendo um pouco mais né é aí a gente voltou lá na pediatra e aí ela fez de novo o exame lá e ela falou olha eu não me sinto bem segura assim de simplesmente liberar vocês eu quero comprovar com o exame de sangue e aí a gente foi no mesmo dia fazer o exame de sangue na Heloísa e quem entrou foi ele né para fazer o exame de sangue o exame de sangue tadinha gente chorou? chorou né que chorinho aí eu fiquei de fora com a Rafaela né aí eu fiquei de fora com a Rafaela e o papai que é mais controlado emocionalmente é aí tira um pouquinho assim de sangue dela né mas e aí fizeram o teste e foi constatado que não tinha nada não tava tranquilo aí a pediatra falou olha pelo nível é tipo baixíssimo não precisa de nenhum tipo de intervenção só fica realmente dando banho de sol nela 20 minutos por dia e sem roupinha né e aí sim o sol abriu cooperou e aí desde então a gente tem dado banho de sol nela todos os dias né quando tem sol e aí a gente ainda não foi pra consulta de um mês completo dela porque vai ser hoje é sexta vai ser na segunda-feira então eu não sei quanto que ela tá pesando eu sei porque eu peso aqui em casa né e a última vez que eu pesei faz uns foi no dia que ela completou um mês ela tava com 4 quilos e 100 aí eu não sei 4 quilos cento e pouco porque a nossa balança não é preciso assim né mas ela tava com 4 quilos e 100 e aí segunda-feira a gente tem a consulta eu vou saber quanto que ela tá pesando e aí eu coloco aqui nos comentários o peso dela ah e a medida ela nasceu com 48 centímetros ela só mediu a estatura na consulta de 16 dias dela com 16 dias ela tava com 51 centímetros e meio então ela tinha crescido 3 centímetros e meio né também ótimo super dentro do padrão o banho de sol que ela tá tomando todos os dias realmente já fizeram muito efeito nela porque ela não tá mais vermelha inclusive ela até fica vermelha mas ela não fica como antes inclusive a gente fica fazendo piada de que acha que é eu e a Rose que tá um quick tenis de tomar amarelo que ela já tá com a pelinha boa e a gente que fica amarelo do lado dela né oh meu deus sobre as vacinas a o teste do pezinho olhinho todos os rinhos de teste coraçãozinho coraçãozinho ouvidinho narizinho tudo né foi feito lá no próprio hospital que ela nasceu né aqui em Brasília então não precisou fazer nada externo né após o nascimento dela e aí a gente já aplicou as duas primeiras vacinas né que é a de hepatite B e de BCGID é aquela que tem que inflamar e tudo mais é e inclusive uma coisa com 8 dias de vida uma coisa interessante dessa vacina do bracinho comparado com a da Rafaela né o da Rafaela aplicou e na época não apareceu nada assim nada não tava a fazer nem aonde pra aplicar a gente ficou até preocupado se a mulher que tinha aplicar tinha aplicar direito mas assim essa vacina ela tem que inflamar nos primeiros 6 meses de vida da criança se não inflamar você precisa repetir essa vacina então assim você tem 6 meses pra inflamar só que a da Rafaela tipo assim aplicou a gente não via nem nada nem o ponto aonde ela era e na da Heloísa não não da Heloísa você dá pra ver aonde aplicou assim a vacininha e no mesmo dia tipo assim já criou uma bolinha aplicou na mesma hora já criou uma bolinha e ficou uma bolinha assim né então dá pra ver onde é que foi aplicada a vacina dela e foi com 8 dias de vida bom sobre a amamentação assim como foi na Rafaela está sendo em livre demanda né então toda vez que ela pede eu dou peito e eu já fiz um vídeo falando sobre como é que está sendo essa experiência de amamentação de segunda viagem vou deixar o link passando aqui também pra você ir lá conferir é um vídeo só sobre amamentação com dicas com informações muito bacanas e completas então vai lá conferir então está sendo em livre demanda também eu tenho acordado ela à noite pra mamar igual a Rafaela ela acorda sozinha né sendo que inclusive quando ela acorda à noite a gente sempre tenta segurar um pouquinho a mais pra dar uma estendida né isso quando assim ela fica pouco tempo já teve o caso uma acho que duas vezes que ela acordou aí a gente foi colocou a chupeta nela assim e assim essa é uma dúvida que sempre perguntam né e eu já compartilhei lá no stories no nosso instagram se você não nos segue lá no arroba éramos2 nos siga porque lá eu compartilho tudo do nosso dia a dia já compartilhei lá que eu não acordo a Heloísa assim como eu não acordei a Rafaela nunca pra amamentar né é porque os pediatras todos tanto da Rafaela quanto da Heloísa sempre nos orientaram que não há necessidade em casos de bebês que nascem saudáveis a termo como foi o caso das duas de você acordar porque a partir do terceiro dia de vida os bebês já respondem ao estímulo da fome então você não precisa acordar porque se o bebê estiver com fome ele mesmo vai acordar e aí sempre quem vai no quarto quando ela acorda é o Rafael por quê? porque os bebês não acordam só porque estão com fome os bebês também acordam porque eles estão passando pelo ciclo leve de sono assim como nós a gente passa pelo sono profundo e pelo sono leve várias vezes ao longo da noite só que se por acaso nós adultos acordamos à noite de madrugada porque a gente passou um ciclo leve a gente não vai chorar nem levanta da cama né a gente simplesmente volta a dormir porque é de madrugada e de madrugada a gente dorme os bebês não sabem disso então quando eles passam pelo ciclo leve de sono eles podem acordar não por fome mas porque eles passaram pelo ciclo leve e aí por que só durante duas vezes ela voltou a dormir por um espaço longo? porque de fato ela tinha acordado num ciclo leve de sono então sempre é o Rafael que vai porque se eu for ela vai sentir o cheiro de leite e vai querer babar é igual a gente quando passa na frente de uma churrascaria a gente sente o cheiro e quer entrar pra comer então assim por isso que ele sempre vai pra gente ter certeza se ela tá acordando por causa do ciclo leve de sono ou porque ela tá com fome quando ela tá com fome ela não volta a dormir aí ela tá com fome aí eu entro em ação se não o Rafael vai lá e faz ela voltar a dormir de boa e aí ela tem dormido ela nunca dormiu menos do que 3 horas né assim de intervalo a Heloísa é ótima de sono então eufórico ao 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 então ela sempre acorda ela é ótima gente de sono o mínimo que ela dormiu espaçado foi de 3 em 3 horas mas ela já dormiu de 4 e já dormiu de 5 várias vezes assim ela já dormiu 5 horas de sono seguidas então estrelinha para a Heloísa e outra coisa é que sempre que a gente acorda nas madrugadas a gente aparece no instagram ah é verdade né hashtag mães da madrugada se você é uma mãe da madrugada que me acompanha no instagram comente aqui o Rafael também tá fazendo paz na madrugada se existe algum pai aí também comente comigo também porque o Rafael sempre acorda em todas as mamadas não, eu tenho que fazer joias que o Pablo lá do Rio de Janeiro sempre comenta sempre o Pablo é 10 tá com a gente desde a época da Rafaela exatamente mas enfim aí comenta aí se você participa das madrugadas lá com a gente tá? como é que nesse primeiro mês a gente também já começou a implementar a nossa rotina né amor com ela durante o dia liberdade dorme o quanto quer mama o quanto quer né e depois depois das 7 da noite normalmente a gente tenta segurar ela um pouquinho mais né porque naturalmente a hora que ela mais fica acordada agitadinha é ela com umas 7 ela já fica mais agitada mesmo assim aí a gente tenta segurar ela ao máximo até umas 9, 10 horas da noite que é a hora que a gente vai dar o banho nela né e aí a gente está dando banho na Heloísa de Ofuro desde quando ela nasceu né acho que teve duas vezes que a gente só deu banho no banheiro normal mas depois a gente experimentou do Ofuro e viu que ela ficou mais relaxada mais tranquila né e aí e como ela ainda é muito pequenininha né então tá sendo muito bom e aí a gente dá uma volta o banho por volta de umas 9, 50, 10 horas uns 15, 20 minutinhos né depois ela já que troca de roupinha ela já vai pra mamar mama e já engata pro sono né isso é então eu tenho dormido mesmo profundo a partir das 11 isso importante salientar que a gente só dá um banho nela por dia que é esse de Ofuro e esse banho de Ofuro dela não é só relaxante é de higienização também é então a gente higieniza ela no Ofuro é outra coisa que é importante salientar é que a gente escolheu esse horário pra colocar ela no berço pra ela dormir porque é um horário que a gente vai dormir então a gente não vê muita vantagem e não acha muito inteligente a gente querer forçar ela a dormir mais cedo se ela vai acordar justo na hora que a gente vai dormir é então a gente dá uma forçada pra né nesse primeiro mês e tal pra ela ir dormir junto com a gente pra gente só acordar uma vez durante a madrugada então ela vai dormir às onze que é o horário que a gente também vai deitar aí lá por volta de três horas da manhã ela acorda volta a dormir por volta de quinze pras quatro e aí ela aguenta até o dia amanhecer se a gente fosse deixar ela colocar ela pra dormir sei lá umas oito, nove horas aí quando desse onze, onze e meia, meia noite que a gente estaria no início do nosso sono ela iria acordar aí já iria quebrar a gente e a Rafaela que em casa ela dorme oito, oito e meia né então assim é a hora que depois que a Rafaela já dormiu que ela tava de sono profundo é então a casa fica um silêncio tranquilo pra dar um banho então isso também contribui muito pra dar o banho na Heloísa e ficar mais tranquila ainda porque se for dar banho com a Rafaela aí a Rafaela quer participar do banho ela entra no banheiro ela faz uma olhada nós já fizemos isso já a gente já deixou falou, você tem que ficar quietinha porque o banho já furou né tem que ficar relaxado e tal mas ela não fica quieta não não fica não ela quer pegar ela quer participar do banho que linda né mamãe que linda que bonita quer beijar mamãe quer beijar deixa eu fazer carinho neles mamãe então não dá muito certo não gente aí a gente faz assim porque a gente escolheu que ela fosse dormir esse horário 11 horas tá mas aos poucos a gente já tá reduzindo então é a mesma estratégia que a gente teve com a Rafaela né então ela tá dormindo esse horário e aos pouquinhos a gente vai diminuindo 20 minutos então já essa semana essa última semana que ela já começou a ir pro berço 10 e 50 e não mais 11 e 10 que era pra que ela ia então a gente já tá reduzindo um pouquinho é então é aos poucos mesmo que a gente tá implementando essa rotina de sono nela né é aí ela usou os bóris RN até 3 semanas os bóris mesmo o macacão ela ainda usa um ou outro né mas a gente não vai mais usar porque ela não consegue mais esticar as pernas então assim vamos fazer um apanhado geral que ela parou de usar RN com umas 3 semanas e fralda gente fralda é uma coisa assim que a gente não entende porque a fralda RN da Pampers é maior do que a P da Turma da Mônica é verdade então a gente pegou uma P da Turma da Mônica que era menor do que a RN da Pampers e aí a gente ficou usando então a P a gente chegou a usar a P e a RN alternadas né é e a gente usou um pacote P da Galinha Pintadinha muito boa é que a gente nunca tinha usado nunca usou com a Rafaela e foi muito bom mesmo e ela é muito boa da Galinha Pintadinha então a gente vai até pesquisar pra quando a gente estiver pesquisando já comprar da Galinha Pintadinha e ela furou a orelhinha com 3 dias mesmo dia que a Rafaela furou também aí a gente contratou uma enfermeira que a gente pegou contato lá na Maternidade Brasília que foi onde ela nasceu aí a enfermeira veio aqui em casa e furou a orelhinha dela com 3 dias ela chorou porque a Rafaela não chorou quando furou a orelhinha porque a enfermeira que veio furou com o próprio brinco então ela pegou o brinco e furou e tem que ser brinco de aço cirúrgico pode ser banhado a ouro no caso da Heloísa ele é banhado a ouro mas ele é feito de aço cirúrgico pra não ter risco de ter alergia de inflamar e nem nada disso e a Heloísa chorou porque essa enfermeira furou com a pistola e a pistola faz barulho pensa num barulho bem no seu ouvido né eu tenho certeza que a Heloísa chorou não de dor mas de susto na hora que a festa ela disparou a chora então é isso né amor sim tem algo mais a acrescentar? não tem algum comparativo entre a Rafaela e a Heloísa no seu primeiro mês de vida? eu tenho uma falsa sensação sensação falsa então ah porque ainda é muito cedo pra constatar isso é muito recente mas eu acho que a Rafaela chorava um pouco mais do que a Heloísa a gente não falou de coisa e eu acho que também a Heloísa necessita mais de colinho nessa hora assim ela gosta mais de ficar no colinho do que a Rafaela é eu posso estar com uma falsa impressão eu também tenho essa sensação a Rafaela ela chorava muito mais é e a Rafaela teve muito mais cólica do que a Heloísa é porque assim a Heloísa ela só chorar a amiga de cólica na hora que ela quer fazer é então assim se ela quer soltar um punho ela dá um choro solta um berro mas em seguida ela ou ela faz o cocô ou ela peida ou ela rota é então assim ela é no momento que ela quer fazer que ela dá aquela crise a Rafaela não era assim não não a Rafaela ficava um tempão chorando minutos era isso que me desesperava ah ah levantando o braço e as pernas ah ah a Heloísa acordou o cabelo então a Rafaela ela chorava muito assim ficava minutos chorando de cólica é e a Heloísa não a Heloísa ela choraminga se você pegar ela no colo ela para aí ela solta um grito ah e pfff para e aí a pediatra até recomendou Lufital pra gente dar nos casos de de cólica né de gases e tudo mais que é Cimeticona né muita gente conhece como Cimeticona mas a gente tem usado Fuxicória que é erva doce com mais alguma coisa que eu não sei mas eu acho que todo mundo já ouviu falar e a gente querida desculpa essa minha cara aqui essa invasão no vídeo assim é que eu estava editando esse vídeo e a gente lembrou de um fato importantíssimo que a gente acabou esquecendo de compartilhar nesse vídeo que foi no segundo dia que a Heloísa nasceu a gente percebeu que ela estava meio nauseada assim as vezes ela gofava umas coisas estranhas assim um líquido estranho e aí quando a pediatra passou para dar uma olhada nela eu comentei falei que eu estava achando que ela estava um pouco nauseada e a pediatra falou realmente enquanto eu estava aqui analisando ela eu vi que ela estava nauseada e aí eu perguntei o que a gente faz assim tem alguma coisa para fazer para passar isso ou vai passar naturalmente aí a pediatra falou eu aconselho fazer uma limpeza estomacal nela aí eu ai como é que isso é feito né aí ela me explicou que era só colocar uma sondinha pela boca dela né pela garganta que ia para o estômago e aí aplicava um pouco de soro e depois puxava sugava esse soro e junto com o soro vinha tudo que tivesse de resto de parto no estômago dela né e aí a gente falou se for para melhorar para aliviar ela pode fazer sim e aí eles fizeram então essa limpeza estomacal aí o Rafael acompanhou ela e aí fizeram exatamente assim com uma sondinha aplicaram o soro e depois puxou aí ela meio que vomitou que estava né no estômago dela e quando tirou o soro veio um pouco mais de desse líquido assim que era resto de parto mesmo então a gente tinha esquecido de compartilhar isso aí eu voltei enquanto eu estava editando com essa cara só para compartilhar e ficar um vídeo completinho para vocês então é isso né é isso se você gostou desse vídeo dá o seu joinha se inscreve no canal para não perder nada 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 do que está por vir por aqui mais compartilhamento de experiências e tudo mais é isso um beijo tchau tchau pense numa menininha calma nem chorou mamãe nem acordou nem acordou ando também vai e já e aí e aí e aí e aí e aí mamãe cadê a princesa Cadê a princesinha de mamãe? Cadê? Cadê a princesinha de mamãe? Cadê? Hum? Hum? Isso! 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 São as mães de você. Eu vou colocar a princesinha de Deus no time. Eu vou colocar senão de membro. Eu vou colocar esses correntinhas que a gente vai voar. Se você tiver o seu papel, então eu vou colocar. Música Música